E aí manos, de boa é o seguinte rapaziada? Hoje estamos aqui no Peroxid mano E bom, basicamente o Peroxid atualizou recentemente rapaziada E fizeram um rework total aqui, basicamente na Shikai da Lightning, tá ligado cara? No caso, nessa Shikaizinha daqui rapaziada, Lightning Que inclusive, ela é até uma lendária aqui cara E bom, o que eu tenho pra falar pra vocês cara? Eu basicamente tentei pegar essa Shikai da Lightning, tá ligado? Só que simplesmente não rolou isso mesmo Simplesmente apenas não deu amigos Eu gastei, sei lá mano, papo de 185 mais ou menos PE, tá ligado? Product Essence e literalmente não veio a Shikai da Lightning, tá ligado? Pra vocês terem noção mano, eu peguei 3 vezes a Glass e não peguei a Lightning Então qual foi a ideia que eu tive mano? De pedir aqui mano, a conta de alguém pra tá testando aqui essa Lightning, tá ligado? E eu consegui rapaziada, só que tem um pequeno porém Tem um pequeno porém, que basicamente mano O cara que eu consegui a conta não tem Bankai Ou seja, hoje a gente vai tá testando a Lightning, mas a gente não vai tá testando a Bankai Inclusive dá até pra mostrar pra vocês como que tá a Bankai dela Através da lutinha lá com a Bankai, tá ligado? Entretanto, não vai dar pra gente ver pessoalmente, digamos assim, tá ligado? Não vai dar pra gente testar os ataques Só vai dar pra ver a Bankai utilizando esses ataques Inclusive cara, eu fiquei 2 horas tentando liberar a Bankai pro mano Só que simplesmente não dava Não dava Só pra vocês verem o quão absurdo tá essa nova Lightning mano Realmente, cara, a Bankai dela Mano, cês vão ver, tá ligado? Cês vão ver Mas enfim rapaziada, antes de tudo mano Já deixa o like, se inscreve no canal também pra dar aquela moral E agora sim rapaziada, eu vou passar pra conta do mano aqui Pra gente poder testar essa nova Lightning aí né E vou mostrar pra vocês a Bankai isso aqui Bom, a gente enfrentando a Bankai né Que vai dar no mesmo no final das contas, tá ligado? Pelo que eu vi parece que a Bankai não teve rework Só teve ali rework nas passivas, tá ligado? Então tipo, querendo ou não a Bankai só tem a ult, tá ligado? Fora as passivas obviamente né Então no caso tipo, a ult da Bankai continua a mesma coisa Que é aquela ultzinha lá que o cara segura, dá uns golpes E mais ou menos isso né Enfim, vamos passar pra conta do mano aqui Pra gente poder testar aí essa nova Lightning mano Se liga só rapaziada, já tô aqui na conta do carinha mano E bom, temos aqui basicamente os 3 ataquezinhos aqui da Lightning, tá ligado? Inclusive mano, se eu não me engano Esse daqui fica aqui E esse daqui aqui Eu recomendo vocês deixarem nessa ordem que tá aí Pra tentar fazer aí algum combo, tá ligado cara? Inclusive deixa eu até mudar essas paradinhas pra cá E ok, agora vai dar pra gente testar já aqui 100% da Lightning né mano Inclusive deixa eu ver qual acho que é esse cara Tá mano, se eu não me engano é a do Ichiko que eu tava jogando aqui agora É realmente aqui a do Ichiko rapaziada Beleza mano, vamos pro mundo normal aqui, tá ligado? Vamos sair aqui do domínio da nossa Bankai mano Pra gente poder testar aqui em algum Hollow primeiro, tá ligado? Daí depois a gente testa ali na própria Bankai E joga pelo menos uma partidinha PVP Pra ver como é que tá isso daí, tá ligado? Mas enfim, vou ativar aqui a paradinha E vamos testar aqui agora os skills Primeiramente, temos essa primeira skill Que eu jogo um Tornado E ao mesmo tempo que eu jogo um Tornado Eu meio que teleporto pro cara Bato nele e jogo pra baixo, tá ligado? Cara, querendo ou não Esse ataquezinho daqui é um pouco fácil de pegar E também é um stunzinho interessante, tá ligado? Ou seja, é um ataque fácil de pegar E é um stun mano Agora vamos ver outros ataques aqui Eu vou mostrar primeiramente na real mano Sem a gente tá batendo em ninguém Depois eu mostro batendo em alguém aqui, ó A gente tem o primeiro, né? Como vocês viram Temos aqui esse segundo Que é simplesmente um corte E esse corte meio que joga o NPC pra longe, tá ligado? Ou seja, é um daqueles cortes pra vocês utilizarem Quando estiverem finalizando aí o combo já, tá ligado? E aí a gente também tem esse outro 4 aqui Que pelo que eu entendi A gente literalmente arremessa Como se fosse uma flecha de eletricidade, tá ligado? Bem parecido, se eu não me engano Com um ataquezinho da Odyssey lá dos Queens, tá ligado? Da E-Shift dos Queens, tá ligado? Mas enfim, deixa eu ver aqui a partezinha do Tornado de novo aqui agora Sem ninguém É literalmente isso, mano Tornadozinho E ele pega uma chance razoável aqui, mano Pega mais ou menos daqui até a linha branca ali Interessante Vamos testar aqui agora isso no NPC Só pra vocês verem como é que é, ó Eu literalmente dou um socão nele E ele vai pra longe Basicamente isso Eu não sei, rapaziada Com o que que isso daqui escala? Mas eu tenho quase certeza Que é com Strength, tá ligado, mano? Deixa eu só ver aqui rapidão Se realmente é com Strength Eu sei que o 2 é com Strength Ah, skill do 2 aqui Agora o resto, mano Não faço a menor ideia Ó, isso aqui eu sei que é que o Strength Pra tirar muito dano Agora esse daqui, mano Eu já não faço a menor ideia Inclusive, esse ataquezinho daqui Vamos combinar que isso aqui é inútil, tá ligado? Isso aqui é realmente inútil Só dá pra vocês utilizarem, digamos assim Se vocês estiverem muito perto do NPC, tá ligado? Deixa eu até carregar aqui Pra poder mostrar 100% dele Inclusive, a Lightning agora tá completamente roxa, tá ligado? Eu não sei se antigamente Ela tinha uns ataques amarelos, sei lá Eu só sei que ela tá literalmente roxa agora E eu não sei O que que é isso daqui, irmão Ok Não faço a menor ideia do que seria esse bagulhete aqui Mas olha o que, parece que tem gente brigando ali, mano Acho que é bagulho da Raid, cara O que que os caras fizeram aqui, mano? O que que esses caras fizeram, tá ligado? Deixa eu ver se consigo bater nele Ó, não vai, mano O bagulho simplesmente vai longeão É muito ruim de acertar isso daqui, né? Tá, beleza Vamos tacar esse aqui de novo Só pra vocês verem Como vocês podem ver, eu dou tipo um soco pra longe Só que não tira tanto dano como vocês tão vendo, tá ligado? Então, talvez, mano Alguns ataques aqui Da Lightning Escalem com Spirit, rapaziada Porque a conta do humano aqui Tá com zero em Spirit, tá ligado? Então, acho que esse bagulho escala com Spirit, mano O ataque do 3 Escala muito provavelmente aqui com Spirit Isso é muito ruim Porque o ataque do 2 Claramente Escala aqui com STR, tá ligado? Pelo menos é o que eu acho, mano Vamos dar uma olhadinha aqui agora nesse menos Pra ver se posso acertar esse daqui, mano Ó, nem assim dá pra acertar Realmente, mano Esse ataque do 4 é inútil Já podem deletar ele aí E colocar qualquer outro ataque No lugar do 4 aqui, tá ligado, cara? Já esses dois aqui Dá pra vocês utilizarem, mano Pra fazer o seguinte, cara Como eu tava lutando com a Bankai, mano Eu meio que já sei aqui alguns combos A questão é Vim algum NPC pra me enfrentar aqui, tá ligado? Deixa eu ver se consigo arremessar esse daqui Será que pega lá, mano? Hum... Pior que não pega, ó Literalmente o bagulho passou retão, rapaziada, mano Esse ataque é inútil Esse ataque daqui é o mais inútil De toda Lightning, tá ligado? Mas beleza Vamos só esperar a gente sair de combate Aqui pra gente poder enfrentar Nossa Bankai E mostrar pra vocês Como que tá aqui A Bankai da Lightning, tá ligado, cara? Meio que as passivas Porque o maluco Simplesmente utiliza Todas as passivas Na luta contra a Bankai, tá ligado? Essa luta da Bankai aqui também, mano Tá impossível, tá? Se vocês forem deixar Pra pegar a Lightning Antes de liberar a Bankai, mano Vocês vão sofrer pra caramba Porque o bagulho tá right de fora, né? Mas enfim Eu tenho que tirar logo aqui, né, mano? Meio que A minha espadinha E vamos botar pra enfrentar aqui A Bankai agora Eu espero que tudo certo, cara Sincronamente, mano Eu espero que dê pelo menos Pra poder mostrar aqui Alguns ataquezinhos Que realmente Raticou o bagulho aqui Enfim, deixa eu vir aqui, ó Ativar, beleza Agora é só esperar ele Vim, rapaziada E aí a gente começa A combar ele, tá ligado? Vou mostrar pra vocês Inclusive aqui Alguns combinhos já, tá ligado? Acho que a gente precisa Nem PVP, mano Já dá pra combar aqui A própria Bankai Que é mais difícil que tudo, tá ligado? Inclusive, se liga só Dá pra utilizar o 2 Pra poder arremessar Meio que o tornadozinho Levar pra cima E depois ele fica estornado no chão E aí a gente comba Já com o 3, tá ligado? Agora o 4 Realmente, mano É inútil O 4 é inútil Porque simplesmente não pega, mano O 4 não pega Eu não sei nem se pega de perto Inclusive, tá? Eu acho que nem de perto pega, mano Mas como vocês estão vendo aqui, ó Deixa eu só Macetar aqui a Bankai Ele usou o tornado em mim O tornado vai bem longe E dá pra fazer um combo, mano Dá pra fazer um combo com o tornado, né? Que é o 2 e o 3 aqui E agora ele tacou a Bankai Vamos ver aqui as passivas Essa daqui É a ult da Bankai Continua a mesma coisa, tá ligado? O carinha meio que pega O outro player E sei lá o que ele faz, mano Não sei se ele bate Não entendi muito bem Como é que funciona isso aqui, não Mas ok Deixa eu combate de novo Ó, acondei A gente consegue bater nele no chão E já utilizar o outro skill de novo Aí agora a gente consegue Vim pra longe um pouco Ih, acabei nem utilizando a skill Opa! Consegui utilizar aqui, hein, mano? Consegui utilizar o 4 Até que é interessante Só que, tipo É muito ruim pra acertar, mano É interessante Mas é muito, muito ruim pra acertar, cara Muito, muito horrível Muito horrível Mas, ó Esse daqui já é um ataquezinho Se eu não me engano Do 3, eu acho Algo a ver com isso, né Enfim O carinha vem aqui Ok Tranquilão E a gente vai morrer Porque não tem muito o que fazer Nossa senhora, mano É, com certeza ele vai matar Me matou Não deu pra ver muito bem Os ataqueszinhos da Bankai, não Mas vocês puderam ver Que o maluco tá indo rápido Pra caramba De um lado pro outro Meio que saindo esses choques Tá ligado? Eu não sei Se isso daqui É alguma passiva de dash Tá ligado? Mas eu tenho quase certeza que não Aquela parada Muito provavelmente Deve ser só efeitozinho Da Bankai conativa, né A gente fica aqueles raiozinhos roxos Em volta Digamos assim, tá ligado? Tá até que interessante A Bankai, mano Como vocês podem ver É tudo roxo agora Pra ativar Não tem nada amarelo Se não me engano Antes tinha uns bagulho amarelo Só que, mano Ela tá muito desequilibrada Tá ligado? Tá muito, muito, muito Roubada, mano Eu acho que isso daqui Com certeza atualmente Isso daí tá meta PVP, mano Não tem como, cara Se alguém souber jogar Muito bem com isso daqui Dá pra fazer muito combo, mano O ring é só o 4 aqui mesmo Que não dá pra combar com nada Quase, mano Vocês viram que eu só acertei uma vez, né E pelo que eu vi Parece que o raiozinho Vai até o local, né Quando a gente arremessa E meio que a gente É teleportado depois, né Se ele chegar, tipo Perto do play E etc O ring é chegar, cara É realmente complicadinho De acertar essa parada Mas deixa eu ver Se eu consigo fazer um combo aqui De novo, ó Com um bacon contornado A gente vai pegar Vou continuar batendo com ele no chão Eu já uso 3, beleza Aí o carinha já vai 20 Deixa eu ver se eu consigo 4 Não deu 4 agora Realmente é muito horrível Pra eu acertar Defende Ok Naquela hora eu não usei o 3 Será que eu tinha usado, mano? Ou será que tá carregando muito rápido? É, eu não entendi muito bem não, cara Beleza, né Enfim Deixa eu tentar derrotar essa primeira fase Pra gente poder ver aqui A bancária de novo Senão vai complicar a nossa vida Aí, consegui defender Nossa, eu defendi no perfect block Eu achei, mano Não sei nem como, cara Realmente não sei nem como E como vocês podem ver, mano Realmente tá bem difícil aqui De enfrentar até a Shikai, tá ligado? Ou eu que tornei, mano Ou eu que tornei, rapaziada 2-1, mano Ó, ativou Aí é uns bagulhetes roxos Da hora E agora o cara vai Começar a me combar pra caramba, ó Combei Tá aqui o tornado Beleza Vou bater nele aqui Usei o 3 Ah, ele carrega rapidão, mano Não sei se você bug, mas vocês viram? Eu usei o 3 E depois ele já carregou muito, muito rápido, mano Enquanto ele tava no chão, tá ligado? Literalmente assim que ele levantou Já pude usar de novo, mano Muito roubado isso aqui, hein, cara Muito roubado, mano Beleza Deixa eu tentar combar um pouquinho ele aqui Ok Hum Ok, beleza Tentar defender aqui Ok 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 Consegui um ataque Não pegou Ó, isso daqui, rapaziada Se eu não me engano É o counter da Bankai, mano Eu não tenho certeza Mas eu acho que é isso daí mesmo, tá ligado? Até porque, mano A gente utilizou todos os skills aqui E não fez nada Ou isso é o counter da Bankai Ou isso é o 4 Que a gente não tá conseguindo acertar Porque é simplesmente impossible De acertar isso daqui em alguém, tá ligado? É muito, muito difícil Por isso que eu recomendo vocês tirarem Essa 4th skill daqui, ó Que tem esse simulãozinho E colocarem, sei lá, mano Qualquer outra Coloca skill de clã, tá ligado? Coloca qualquer coisa, mano Menos isso Isso aqui tá o vivo demais Pra utilizar, mano Mas enfim Vamos testar aqui de novo, tá ligado? Pelo que eu vi Parece que ela realmente Só upa aqui com o STR, mano Parece que é só com o STR Só que o 3 carrega muito rápido Eu não entendi, mano Muito bem como é que funciona isso Tipo, quando eu uso o 2 E depois o 3 O 3 já carrega muito rápido Olha só Ó, usei o 2 Hum, essa vez não pegou Mas o cara Ah, pegou assim, pegou assim, ó Usei o 2 Já carregou de novo Usei o 2 de novo, tá ligado? Mano, carrega muito rápido Acho que isso aqui é bug, velho Não é possível não Dá pra usar o bagulhete duas vezes, mano Se isso aqui não for bug É um combo muito absurdo, mano Olha isso aqui Meu amigo do céu, parceiro Se isso daqui não for bug O combo aqui tá bom, hein Fala pra você Se isso daqui não for bug O combo tá bom, mano E o carinha agora Muito provavelmente vai me matar, não vai? Hum Nossa, mano Não me matou Não sei nem como Mas ok Ok, consegui combar de novo aqui Pegando Nossa senhora Ok, beleza Ok Ok Ó Eu quero que ele use passiva em mim, mano Eu quero simplesmente que ele use passiva, rapaziada Pra eu poder mostrar pra vocês Como é que estão as passivas daqui, tá ligado? Parece que ele não tá usando passiva, mano Mas qualquer um vocês tão vendo, né, mano? O cara dá um dash, cara Teleporta Fica os bagulhete roxo, tá ligado? Ó, consegui acertar o 4 Hum, ok Parece que o 4 Dá pra acertar ainda, mano Se a gente estiver ali Meio que dando hit de M1 Parece que o 4 dá pra acertar, mano Interessante, cara Interessante Vamos de novo aqui, rapaziada Só pra gente dar mais uma olhadinha ali Na questão das passivas, mano Mas pelo que eu entendi Aquele bagulhete que eu vi É o counter, né? Que ele, tipo Ficou dando vários hits em mim Enquanto eu tava no ar Porque não é nem um pouco parecido com o 4 E a outra passiva Eu não sei o que é, tá ligado? Tem a passiva counter E tem a M2 normal Agora a M2 normal Até agora eu não vi, mano O cara também tá deixando Eu ver é marranada agora, né, parceiro? O maluco tá brabo, mano Falar pra vocês, cara Olha isso aqui, mano Ó, ok Vou combar de novo aqui, ó Tranquilo Vou continuar combando Utilizei skill de novo Já carregou Ele vai vir de novo Eu já consigo utilizar de novo aqui, ó Ó, eu errei agora Mas beleza Dá pra utilizar de novo Calma lá Vou pra longe Vou voltar aqui pra perto Deixa eu ver Não consegui acertar Olha como vocês viram aí Rapidão Beleza Ok E agora morri, mano Com certeza eu morri Nossa Eu sabia que isso ia acontecer, né Beleza Vamos tentar mais um aqui, cara Não tô nem chegando mais No nível da Bankai, filho Então vocês veem O ponto arrombado desse bagulho Vai fazer muito, muito combo, mano Acho que dá pra fazer o combo com o 2 Que eu puxo no Tornado Daí eu deixo ele stunado, mano Utilizo o 3 Que o 3 já vai e carrega rápido E talvez dê pra utilizar o 4 E depois o 3 de novo, mano Deixa eu ver se dá pra fazer isso, cara E eu acho que aqui é bug Porque não é possível não O 3 carrega muito, muito rápido, mano Deixa eu ver aqui, ó Esperar ele vir pra cá de novo E se pá, mano Dei pra fazer isso daí mesmo, cara Se dá pra fazer isso daí, mano GG, cara É um combo absurdo, mano Fora que a gente só tá utilizando Skill da própria Shikai, né, mano A gente poderia ter trazido aí Um show, alguma coisa assim, cara A gente só tá literalmente Combando aqui com skill da própria Shikai Deixa eu ver, ó Ok, comboi, puxei no Tornado Ok, tô batendo nele Utilizei o 3 Ok, continuei batendo Deixa eu ver se ele vem Pra perto Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Ó, consigo combar realmente Quando tá aqui perto, mano Só que não pega muito bem, né Pelo que eu vi, parece que não pega muito bem Mas beleza, deixa eu ver aqui, ó Hum, ele combou o Tornado em mim Quando acontecer isso Eu tenho que utilizar a evasiva Ok, pra fugir do Tornado, mano Do stun do Tornado, no caso É só utilizando a evasiva, rapaziada Se não utilizar a evasiva, não tem que fugir, não, mano Ele acabou de ativar a bancária aqui agora Recuperou a vida, né, mano Agora confocou a nossa vida Ó, esse daqui eu acho que é o counter, talvez, tá Eu não sei se esse aqui é o counter Ou se esse aqui é a passiva Hum, esse aqui foi eu Ok Ok, esse aqui também foi eu Eu não sei como eu fiz isso, mas beleza Ah, ok, esse é o ataque do 3, mano Quando a gente acerta duas vezes o ataque do 3, pelo que eu entendi Acontece aquilo ali, mano Interessante, cara Falar pra vocês, interessante Curti, hein Que da hora, que da hora Tá bem complexo aqui, hein, mano Falar pra vocês Porque, tipo Tem um bagulho que dá pra ativar duas vezes, tá ligado? É muito estranho isso aqui, mano É beleza, né Deixa eu ver aqui O que eu consigo fazer Esse carinha aqui, mano Nossa, eu vou acabar morrendo Eu não vou, mano Vamos ver se eu vou morrer, cara Nossa, eu sabia Eu sabia Mas, enfim Pelo que eu entendi Aquele que ele me remissou pra longe é o counter O outro que ele me jogou pra cima, então É apenas a skill do 3, tá ligado? Utilizada, sei lá Uns duas vezes Pelo que eu entendi Se a gente utiliza duas vezes Acontece aquilo dali E ok, né, mano Aparentemente é isso, cara Eu não sei se tem outra passiva Realmente não tá dando pra ver Mas aparentemente não, tá ligado? O que me parece, rapaziada É que o cara fica muito mais rápido, mano Realmente o carinha tá muito, muito mais rápido, cara Eu tô ficando maluco, mano Se bem que tem umas passivas aqui Ele só consegue tacar no ar, tá ligado? Isso que é o complicado, mano Inclusive, nem eu mesmo consideria tacar Porque daí, mano Eu teria que utilizar um ciclone Ou algo desse tipo, tá ligado? Liga só Eu vou vir pra perto Começou aqui com o combo, ok Vamos combar com ele nesse aqui Daí a gente continua combando aqui, ok Tranquilo Esse efeito vermelho é de cristal, tá, rapaziada? Só pra, né Quem tiver com dúvida aí, mano Esse aqui é só de cristal mesmo Ó, tiramos um damage Ok Perfeito Ele utilizou aqui também Ok Mano, vou falar pra vocês Eu não vou chegar na bancar mais, não Olha isso aqui Dá pra fazer muito combo, mano Tipo, enquanto eu tô no chão O cara já tá me combando aqui Umas 10 vezes, tá ligado? Literalmente, mano Enquanto eu tô no chão O cara já comba, comba Já utiliza ali a skillzinha de novo Utiliza outra skill de novo E fica nessa, mano Infinito, tá ligado? Agora imagina isso aqui Sei lá, mano Com rador Acho que isso aqui com rador Deve ficar bom, mano Não sei se o rador pega Enquanto o cara tá no chão Mas se pegar, cara Acabou Se pegar, acabou Rinha que tipo, né Escala com a STM Então Mano Utilizar rador aqui Seria só pra Utilizar de boa Sem fazer nada Tá ligado? Inclusive eu descobri Por que a skill não tava dando damage Tá ligado? Tudo escala com a STR, rapaziada A skill só não tava dando damage Porque não era a skill oficial, né Tipo, mano Uma pré-skill, digamos assim Porque a gente consegue utilizar duas vezes E ele carrega muito rápido Tá ligado? Ó, utilizei aqui a primeira skill Vamos utilizar essa daqui, ó Já carregou de novo Não, dessa vez não carregou Entendi por que não carregou dessa vez, não Mas beleza Vamos só aceitar aqui, mano Pra gente poder chegar com ele na bancai de novo E ver o que a gente consegue fazer E se eu sei ele deixar, mano Olha isso, mano Olha isso, mano Vou falar pra vocês Isso aqui é muito combo Mano Olha a quantidade de combo absurda Que eu tô levando, filho Olha isso Mano Tô falando pra vocês, cara Se vocês deixarem pra pegar a bancai aí Depois que pegarem a light Não vai dar, não, mano Não vai dar mesmo, filho O bagulho tá osso Tá radical demais, mano Mas enfim Vamos última vez aqui, né Só pra gente testar aqui 100% agora Vamos pra ver como se fosse normal Pra gente dar uma olhadinha aqui, né, mano Se vale a pena ou não Tá utilizando aqui a light pra pvp, mano Falar pra vocês que eu acho que vale, hein, mano Acho que vale porque, caramba Tá muito rabato isso aqui, mano Olha isso Beleza Ok Ok, o cara usou aqui Ok Vou ter que sair pra longe Hum, ok Ok Morri já É isso Ai, vamos de novo Vamos embora de novo aqui Ver o que a gente consegue fazer, mano Dessa vez eu consegui o tornado Consegui o tornado Daí a gente continua o combo Ok Calma Ok Agora ele tá com o tornado em mim Eu tô sem a vazia pra fugir Vou ficar no stun Ele vai costumar batendo pra caramba no chão Consegui esse combo daqui Interessante Um ring pra pegar isso, mano É complicado Ah, putz Vou falar pra vocês, hein Parece que é bonzinho, hein Que ele ataque Um ring só pra pegar, não Nossa senhora Agora você vai, parceiro Não adianta, tá ligado Não adianta Até agora Agora você vai Toma aí E agora quem foi fui eu, eu acho É Mano, o cara Utilizou a ult Enquanto eu tava Meio que atacando, tá ligado Enquanto a minha skill Eu tava indo até ele, hein Ok, mano Ok, ok Vou falar pra vocês Que essa bancaia aqui, cara É mais difícil que todos os players Que existem no jogo Na moral, mano Nenhum player chega aos pés De enfrentar essa bancaia aqui, não Parceiro Vou falar pra vocês Nossa senhora, mano Calma Consegui defender Nossa Mano Ok Utilizei o bagulho errado Utilizei o bagulho errado Nossa senhora Realmente não dá, mano Não dá E realmente é feitozinho dele, ó Ele fica saindo esses choquezinhos, tá ligado Esses bagulhetes de raio roxo Beleza Vamos aqui mais uma vez, tá ligado, cara Pra ver se a gente consegue tirar mais um pouquinho de dano dele E também pra gente ver um pouco mais de como tá essa bancaia Mas realmente tá muito boa pro PVP, mano Tá muito, muito boa pro PVP, tá ligado, cara A Shikai tá muito boa mesmo, mano E a Bankai também com seus parceiros também tá muito boa Fora a skill dela que é muito roubada Tira muito dano, mano Tira muito, muito dano Beleza, tá ligado Vamos ver o que a gente consegue fazer por aqui Eu que joguei, sei lá, mano Por duas horas já aprendi combo aqui, mano Quem tiver esse daqui, cara Jogar por, sei lá, umas quatro horinhas Já consegue ficar pro flex aqui, tá ligado Realmente muito roubada, mano Inclusive o quatro dá pra utilizar sim, rapaziada Mas só dá pra utilizar enquanto a gente estiver meio combando, mano Não dá pra, sei lá, utilizar de longe Jogo desse tipo, não Se for tentar utilizar de longe Simplesmente não vai funcionar, mano Simplesmente apenas não vai funcionar Tá, beleza Vamos tirar um dano aqui Vamos ver o máximo de dano que a gente consegue E o cara já ativou aqui a Bankai de novo Deixa eu ver aqui Ok, consegui arremessar Beleza Ok, consegui mais um ataquezinho aqui Eu quero que ele venha Ok, consegui mandar pra longe Ok, consegui esse daqui também Perfeito, consegui mais um combo Ok, defende Ok Esse daqui é o counter Já entendi Realmente esse daqui é o counter Não tem como isso daqui não ser o counter Felizmente o counter dele é mó roubado, tá ligado Mas beleza Ok Ok O cara me combou legal aqui agora Complicou pra caramba a nossa vida Mas ok Ok, counter de novo Parece que o counter carrega rápido pra caramba Inclusive, mano Oxi Ok Ok Nossa, mano Isso aqui já é skill Ok Ó Dessa vez não pegou E eu quase matei ele, inclusive, mano Só que dessa vez o bagulho não pegou Enfim, rapaziada Tá aí, né Shikai e Bankai da Lightning Infelizmente não consegui pegar aqui Tá muito, muito difícil, tá Mas vale a pena, mano Tá muito, muito forte também, né Tá muito, muito boa pra PVP, né, mano Mas enfim, rapaziada Esse é o vídeo, mano Espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram Deixem um like Se inscrevam no canal também pra dar calma moral E eu vou ficando por aqui, mano Até a próxima Valeu Falou-se